Bom jeito, estamos aqui no barco, vamos fazer um passeio agora, vamos filmar aqui para vocês verem Esse aqui é o bar que nós estamos Aqui está a Lloyd, dá oi Lloyd, está um solzinho gostoso Estamos aqui no cais C, aqui que a gente vai sair Cais letra C, esse aqui é o barquinho E aqui estão as pessoas Então é isso aí, daqui a pouco eu continuo a filmar Aqui é o barquinho, a Lloyd aqui mais uma vez Dá oizinho aqui Lloyd, está um solzinho gostoso O tempo está agradável Dá tchau Lloyd, fala alguma coisa aí para o povo Fala aí Vai falar nada? Perdeu a voz, está emocionada Então até daqui a pouco gente Até já